Música De Jesus a graça divina E também a paz de Deus Com a celestial doutrina Permaneçam dos filhos seus Música Fé e amor Conservem unidos Os selitos do Senhor Sejam eles revestidos Das virtudes do O Senhor me redentou Música Sempre unidos Ao sábio Mestre Devem os fiéis viver E a comunhão celeste Nos seus corações Devem ter Música 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 Música